Bem, está funcionando em Cascavel o centro de valorização à vida. O Serviço de Prevenção ao Suicídio tem como objetivo oferecer apoio emocional às pessoas que ligam em busca de ajuda. No Paraná, Cascavel é a segunda regional de onde mais saem ligações, perdendo apenas para Curitiba. Põe na tela, Dudu! A estrutura ainda é improvisada. Fica no andar de cima, na sala 210 da rodoviária de Cascavel. Esta é a sede do programa CVV, de valorização à vida e prevenção ao suicídio. Projeto que existe em Cascavel desde setembro. Por meio do telefone 188, pessoas de todo o Brasil têm acesso gratuito à conversa com uma pessoa capacitada para prevenção do suicídio. Nós recebemos ligações de pessoas que querem só conversar, porque estão se sentindo sozinhas. E aí nós damos atenção, ouvimos a história delas, trocamos informação. Ela se sente valorizada, ela se sente gente. Então, se nós olharmos em que momento ela está nesse processo caminhando para o suicídio, ela está lá no início. Nós também recebemos ligação de pessoas que estão com depressão profunda, pessoas que ligam assim, pensando, olha, já preparei tudo, já está tudo planejado. E aí nós ouvimos a história dela, procuramos incentivá-la a perceber que a solução dos problemas está dentro dela mesmo. Incentivamos as pessoas a procurar a rede de saúde. É importante que a pessoa que tem depressão busque um psiquiatra e um psicólogo, psiquiatra, para medicar a depressão. O programa aguarda um processo licitatório da Secretaria de Saúde de Cascavel para que este espaço aqui seja reformado. Quando isso acontecer, os atendimentos não serão apenas pelo telefone, mas também de maneira presencial. Todos podem recorrer à sede para conversar com um voluntário. A ideia é criar grupos para troca de experiência entre pessoas que perderam alguém por causa do suicídio, ou ainda aqueles que já tentaram tirar a própria vida. No Paraná, Cascavel é a segunda regional de onde mais saem ligações, perdendo apenas para a capital, Curitiba. Para auxiliar neste trabalho, que é totalmente de graça, também é necessário o apoio de voluntários. Nós vamos fazer um novo processo seletivo de voluntários em fevereiro, onde a pessoa não só recebe o treinamento, mas também ela é avaliada e é muito esclarecida sobre a gravidade e a seriedade do trabalho que ela vai prestar no CVV.